E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Mauricélia, sejam bem-vindos aqui no meu canal Estamos aqui preparando uma agenda pro pessoal, vou filmar pra vocês Deixa o joinha que é muito importante, se inscreva aqui no canal e vamos nessa Olha aqui, minha tia está preparando o abacaxi Olha só como ela corta o abacaxi, gente Ela é super talentosa Minha mãe está na carne, pessoal Aqui temos essa carne deliciosa Pernil, olha que beleza, pessoal Cortou em cubinhos, olha que perfeição Temperou, tempero normal, alho, cebola, sal e o óleo Só isso, mais nada Gente, olha só, são dois abacaxis, tá bom? Olha que perfeito esse abacaxi, gente Está uma delícia, docinho Pessoal, minha mãe, ela colocou outros temperos Creme de cebola e alecrim Aí você coloca o tempero que desejar Aqui estamos colocando isso E páprica, olha só Um pouquinho só Só pra dar um gostinho Isso aí, gente Vai deixando o joinha que é muito importante Se inscreva no canal Olha só, gente Vou misturar aqui pra vocês verem Olha que carne sensacional, gente Vou continuar aqui porque minha mãe está ocupada ali E a gente já volta Pessoal, vamos fazer o macarrão Feijão já está pronto Arroz Olha só este arroz Como ficou E a carne, pessoal Olha só o resultado, tá certo? Então estou mostrando aqui pra vocês Vai deixando um joinha que é muito importante O que estamos preparando Temos salada com manga Uma delícia Assim que finalizar Eu mostro pra vocês, tá bom? É isso aí, pessoal Esse foi o vídeo Deixa o gostei Compartilha Se inscreve no canal O pessoal já está comendo E é isso aí, gente Eles gostaram bastante E vamos continuar aqui Servindo o pessoal Isso aí Um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau